Foi possível ver o fenômeno de várias partes da região metropolitana do Recife. Este vídeo foi registrado bem em cima do viaduto que corta a Avenida Pan-Nordestina, em Olinda. Na cidade de Gravatá, no agreste do estado, outro vídeo foi gravado mostrando o corpo cruzando o céu. Mas afinal do que se trata esse fenômeno? Para a gente tentar desvendar um pouco esse mistério que acabou surgindo na noite desta quarta-feira, nós viemos conversar com o professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, que também é astrofísico, o professor Antônio Carlos Miranda, para ele explicar um pouco a respeito do que pode ser, pelo menos uma suspeita. Muita gente fala em meteoro, meteorito, asteroide. Depois de assistir o vídeo, qual foi o seu diagnóstico inicial, professor? Aparentemente um bólido, um pedaço de meteorito, de asteroide, o que é muito comum, a terra é penetrada por pedaços de pedras, de rochas ou de metais diariamente. Pode ser também um pedaço de um artefato tecnológico. Muito comum um satélite desgarrar um pedaço de equipamento dele e cair na terra. Este tipo de fenômeno é comum, mas nem sempre é possível conferir a olho nu. Ainda de acordo com o professor, a hipótese de se tratar de algum tipo de atividade extraterrestre deve ser descartada. Do ponto de vista científico, a ciência não trabalha com essa hipótese. Obviamente existem outras aparições que as pessoas que defendem a possibilidade de vida extraterrestre vão discutir essa possibilidade. Mas não um objeto tipo esse, um rasante, um objeto tipo uma estrela cadente. Isso são fragmentos, normalmente de rochas ou metais, que vêm do espaço e têm, como eu já disse, uma importância científica muito grande. Pernambuco possui, inclusive, o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, que fica na cidade de Itacuruba, no sertão. O local possui o segundo maior telescópio do país, ideal para pesquisas voltadas para a astronomia. O governo brasileiro, através do Observatório Nacional, instalou um observatório, o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, na cidade de Itacuruba, que tem a missão de rastrear asteroides em rota de colisão com a Terra. É um projeto de pesquisa internacional, bem sucedido, já tem 10 anos que está instalado no nosso sertão e é um orgulho para a ciência nacional. E para quem tiver o privilégio de encontrar um meteorito ou fragmentos em solo terrestre, é muito importante que ele seja disponibilizado para pesquisa. A ciência agradece. O interesse é que leve a um instituto de pesquisa, a uma universidade, a universidade de dar uma declaração que é a propriedade daquele cidadão, daquela cidadã, será feita uma análise para ver apenas a composição química e fazer o estudo em catálogos. E tem uma importância científica muito grande, quem fizer isso vai estar ajudando a ciência e, quem sabe, até o futuro da humanidade, porque pode ter uma composição que mude, inclusive, o que se conhece sobre a formação da Terra. E isso é muito precioso para a gente preservar, inclusive, a vida no nosso planeta. E isso é muito precioso.